É o DJ proibido, um cara muito importante Puta que pariu, aceita, aceita Toda vez a pepeca tá em crise Toda vez ele fala que não existe Toda vez a pepeca tá em crise Toda vez ele fala que não existe Toda vez a pepeca tá em crise Toda vez ele fala que não existe Toda vez a pepeca tá em crise Toda vez ele fala que não existe Toda vez ele fala que não existe Pega até que zé, bota a guilete Mãe, Mãe, Mãe! Mãe, Mãe!